Olha, vocês sabem, vocês que são fãs, acompanham o trabalho delas, sabem que elas casaram juntas, né? Foi um casamento lindo, emocionante, casaram com uma música delas. Qual é o nome da música? Mas será que elas estão tendo sorte no amor? Será que estão felizes? Com certeza. Com certeza. Olha o sorriso, olha o sorriso no olhar. Então vamos relembrar um pouquinho desse momento? Eu tô casada há dois anos, né, Simone? Dois anos não. Eu conto como mais porque o marido veio da Espanha. Morar aqui comigo, largou tudo ali pra ficar comigo. Muito lindo. Amor doido, né? E veio trabalhar aqui, fazer a vida dele aqui. Então a gente tá... Eu conto desde o dia que ele chegou, que a gente tá junto mais de quatro anos já. Eu e o Vinho. E a Simone, a gente resolveu fazer a festa juntos, todo mundo viu isso na internet, bombou. Inclusive, sorte foi um grande sucesso onde eu vou. Se eu for em Manaus, São Paulo, Rio, qualquer canto que a gente vá, todo mundo pede sorte. E essa música nos deu muita sorte, inclusive foi meu marido que mandou pra mim. E me deu tanta sorte, que hoje aqui no Feminíssima, eu quero anunciar pra todo mundo que eu vou ser mamãe. E eu vou ser titia! Eu vou fazer 30 anos, tudo bem que 30 anos não é moeia, mas está na hora. Meu marido queria muito um bebê e a gente agora tá esperando. E eu tô muito feliz e eu sei que vocês também ficam felizes. Então eu tô dividindo isso com vocês agora. E podem espalhar na internet aí e falar pra todo mundo que eu vou ser mamãe. Agora eu tenho uma notícia pra falar também. Que é? Eu não estou grávida, não quero filho agora não. Ela vai ter a minha sobrinha, a pro sobrinho. É, aí eu queria contar a novidade que é uma menina. Ah, tá certo. Vai ser uma menina, a coleguinha aí. Vai ser outra coleguinha, né? Vai ser outra coleguinha, né?